Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Pathless Wood, e agora já com muito mais experiência aí adquirida no jogo, né? Depois, esse aqui eu tô gravando depois da live, né? Que fiz aí durante o final de semana, na live a gente jogou pra caramba, descobriu muita coisa, foi muito bacana a live. Se você não assistiu, assiste aí, tá aí nas playlists, aí nos vídeos aí, na sequência aí do canal, é só procurar que vai encontrar. Então, já queria já começar esse vídeo já, mostrando pra vocês uma maneira de resolver esse problema do early game, da nutrição tá sempre zoada, né? Por mais que você coma, sempre sua nutrição tá baixa, e aí toda vez você tem problema ali, que o seu físico não tá subindo. Então, hoje eu vou ensinar vocês a resolver isso nesse episódio aqui. Então, o que que você precisa? Você precisa de uma arma contundente, pode ser a marreta, não tem problema, né? E das galinhas. Tá, então nós vamos ir atrás das galinhas. Onde é que tinha galinha aqui agora? Eu já não lembro mais, faz tempo que eu não entro nesse mapa. Tava tão acostumado com o outro mapa da live. As galinhas, elas ficam nesse bioma aqui, ó, mais clarinho aqui, ó, a galinha. E a galera tá toda aí, esperando, né? Então, qual que é o macete aqui? O macete é matar a galinha com uma arma contundente. Toma! Porra! Certo pra quê? Pra ela dropar isso aqui, ó. Ih, só porque não dropou. Oxi, onde foi parar a pena? O jogo passou já por diversas atualizações, tá? Desde a última vez que eu joguei. Ih, caramba, será que mexeram na maneira como dropa? Ou será que não dropa mais a porcaria do... Ah, é só o que faltava. Deixa eu ver. Ô, filha da mãe, vem aqui. Ai, 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 ai. Ou será que baixaram o rate de drop? Ah, dropou. Ufa, que susto. É isso aqui que você vai ir atrás, ó. Wow Chicken, né? Ou seja, a galinha inteira. Ela dá 38 de saciedade e 120 de nutrição. Só que esse 120, ele é dobrado. Eu acho que é dobrado, se eu não me engano. Quando você prepara isso num ensopado. Tá? Então, nós vamos pegar aqui já... Três galinhas logo de mão. Opa, jogou ainda. Certo? A princípio, eu acho que a chance é maior, né? Com armas contundentes. Tá? Eu não tô batendo o martelo aqui, não. Falando pra você, ó. Você tem que matar com arma contundente, senão não vai dropar. Não é? É que eu notei que com arma contundente a chance é maior. Inclusive, nem falhava. Agora tá até falhando. Deixa eu tomar uma água aqui que tá embaçada. Vou encontrar mais galinhas aqui. Tem mais duas aqui, ó. Toma. Peguei. Vai cair mais uma. Aí, ó. Tá vendo? A chance é bem mais alta. Nossa, eles precisam mudar esse tempo de drop, né? Esse tempo de drop depois que mata o bicho é muito lento. Ó, eu errei. Vem cá. Beleza. Três galinhas completas, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai voltar pra sua base. Tranquilo? É claro que você já precisa ter, né? A mecânica aí de... De... Fazer sopa liberada, né? E aí, você vai vir até sua base. Vai chegar até aqui seu ensopado. E você vai colocar as três galinhas. Ah, Marcelo. Mais as três? Tem certeza? Sim. Se você quer... É... Subir sua nutrição. Pelo que eu percebi até agora, a barra de nutrição, ela não tem limite. O pote de água. Onde eu larguei? Eu tinha um pote de água. Não tinha? Deixa eu ver se tá aqui. Se já tá cheio. Tá vendo? Ela dá um hate de 30 só. Mas o mais importante pra gente aqui é a nutrição. Tô tentando achar o... O pote que eu fiz de... De água. Acho que eu deixei aqui, né? Tá aqui pro fazendeiro que... Parece que ele... Ah, tá aqui. Pronto. Tá com água já? Beleza. É só deixar lá perto da sopa que dá pra... Pra utilizar. Pode largar em qualquer lugar aqui. Pronto. Aí agora aqui, basta adicionar combustível. Certo? E... Eu acho que... Peraí que falta um frango aqui. Roubaram o frango meu. Tá comigo, né? Não, não tá. Roubaram o frango meu. Ah, malditos. Então eu vou colocar essa... Essa... Lucky Hatch aqui, ó. Que ele vai me dar poder digestivo. Vai dar pouca nutrição? Quer dizer, pouca não, né? Eu tenho que colocar aqui uma quantidade de água aqui que inicie o processo de cozimento, tá? Que é isso aqui, ó. Esse aqui é o mínimo pra iniciar. Por que você não vai pôr mais água, Marcelo? Porque quanto mais água você põe, mais saciedade vai dar a sopa. Eu acredito que talvez seja interessante fazer ensopados com muita água pros ajudantes, por exemplo. Porque aí eles só precisam de saciedade. Eles não tem nenhum tipo de nutriente ou coisa parecida. Então só o fato de você dar saciedade pra eles já deixa eles ok já em termos de alimentação. Vamos esperar isso aqui ficar pronto. Minha saciedade tá em 45. Tá dando 87 aqui a interrogação. Vamos ver quanto veio, ó. Ela veio dando 550 de nutrição, mais 20 de poder digestivo e 67 de saciedade. Certo? Já vamos amassar pra nutrição aqui já resolver o problema, ó. Toma. Ó, a nutrição agora. Já era, resolvido. Tá? Mas tem um tempinho aqui que você tem que aguardar. Aqui, ó. Sopa. Bebeu a sopa, mas a quantidade ainda não surtiu efeito, tá? 17, 18 minutos, né? Até a sopa surtiu efeito. E todos os outros status da comida estão aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. O... O que do churrasco, né? Não sei porquê. Ah, tá. Porque eu comi churrasco. Aqui, ó. O quick agility, né? A comida aumenta a sua destreza em dois. E o poder da carne... É... Tem vários status, tá? Tem vários e vários status quando você come que ficam aqui, ó. Nessa área aqui. Só você entrar aqui e ir lendo com calma. Ah, Marcelo, mas eu não sei nada de inglês. Paciência. Aí já não é minha culpa. Isso tem que culpar. Tem que ver com os desenvolvedores, não comigo. Certo? Então agora a nossa barrinha de nutrição tá estourada, né? Então eu vou aproveitar e vou fazer mais uma sopa dessa. Só que com três frangos dessa vez. Tá? Vamos aí atrás de mais frango lá. É pra cá, né? Eu tô voltando aqui. Já tá anoitecendo. Aí o que eu posso fazer? Eu venho aqui. Já ponho a água. Certo? Já coloco aqui pra fazer, ó. Tenho cinco. Beleza. Né? Vai ficar preparando. A sopa nunca queima, né? Eu posso pegar o grill aqui e colocar as carnes. Faltou acender, né? Cadê o carvão? Aqui, ó. Rapidão. Né? Não vai queimar. E aí eu já durmo. Pimba. Ó. Seis da manhã. Acordo e tá tudo pronto. A carne tá aqui no esquema. Dá pra botar mais até. Ó o tanto de carne. E aí? Ué. Ai, faltou água. Filha da mãe. Não, vou dormir de novo, não. Dormir de novo, não. Eu tenho quanto de metal aqui pra... Deixa eu ver. Eu tenho 27. Eu vou fazer equipamentos pro meu ajudante. Só que eu acho que tem uma coisa aqui que eu poderia fazer. Ó, tem um cocar aqui, ó. Chicken Overlord aumenta o dano contra monstros... Como é que é? 20% contra bestas. Né? E mais 5 de penetração. É... O Chicken Hat. Esse aqui é pra atrair galinha, né? É, eu vou fazer equipamentos aqui pro meu ajudante. Esse aqui eu tinha feito, não tinha? No episódio passado? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peraí, vamos ver se a sopa tá pronta. Peraí, deixa eu já pegar as coisas aqui. Certo. Vem cá. Pode não. Fica aqui com esse rango aqui que eu já não preciso mais dessas porcarias. Pronto. Comei aí. Quanto deu? 889 de saciência e menos 18 de poder digestivo. Não tem problema. Ó, tá vendo? A minha nutrição, ela caiu ali, ó. Mas não caiu completamente. Né? E eu vou amassar essa sopa de novo. Pode comer. Ó, minha nutrição. Vral, certo? Fiquei de novo, passou da quantidade, né? Não absorvi todos os nutrientes, mas não tem problema, tá? Ó, pode ver que o meu poder digestivo, que seria tipo, digamos assim, o... O metabolismo, né? Caiu. Mas não tem problema, tá? O importante é que a nutrição tá mantida. Deixa eu fazer aqui pro cidadão aqui. Uma armadura e um capacete, certo? Ele tá zoado ali, né? Toma. E toma. Deixa eu ver se eu acho aqui a peça da armadura. Ah, aqui. Achei aqui, ó. O que que acontece? Parece que tá bugado. Então não é que ela não encaixa na armadura aqui, ó. É que tem que arrastar, ó. Pra cima, ó. Tá vendo? E aí fica certinho ali, ó. E ainda sobrou, ainda tem espaço aqui pro peito e pro... Agora tem descrição. Embaixo. E... Olha lá, tá vendo, ó. Clicando também dá, ó. Mas parece que não tá aparecendo... Deixa eu ver se arrumaram também aqui, né? Pode ser que... Não, ainda não... Continua não dando, ó. Pra dar assemble. Aí você é obrigado a fazer isso aqui. Aí ocupa os slots aqui, ó. No caso, três slots já estão ocupados. Eu consigo fazer mais capas dessa? Acho que eu tenho material, né? Pra isso. Ó, mais uma capinha eu consigo fazer. Olha lá, que esse cidadão aqui... Tá aqui sua armadura. Aí. A capa eu não consigo fazer. Olha lá, ele também agora tá equipadinho. Eu dei uma espadinha já boa pra ele. Eu tô com a minha espada aqui. O que que eu não tenho? Não tenho um cabo pra picareta e não tenho um cabo pra faca. Deixa eu fazer aqui. E agora... Hum, tá. Deixa eu fazer um cabinho normal. Já traz um pouco de bambu lá na floresta de bambu. Onde é que era? Acho que era pra cá, né? Vamos ver se eu acho aqui o bambu. Vou minha armadura de volta. Vamos lá. Ah, era pra cá mesmo. Vou pegar um pouco de bambu aqui que a gente vai dar uma melhorada lá nas coisas. O bambu, ele é bom que ele é... Ele é leve. E aí você consegue fazer uns cabos de arma diferenciados. Uns negocinhos diferenciados. Chegando lá eu mostro pra vocês. Aí ó, subindo, mantendo a nutrição alta. Tá vendo? Seu físico não para de subir. Independente do poder digestivo tá baixo ou tá alto. Eu vou mostrar pra vocês já já como é que faz pra aumentar bastante o poder digestivo. Independente disso, o mais importante é que sua nutrição esteja assim. Porque aí você tá absorvendo os nutrientes. É, vamos ver aqui... Eu trouxe o bambu, né? Deixa eu ver aqui se tá aqui, ó. A receita. Aqui, ó. Essa receita aqui, mas eu preciso de corda de tecido. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos a... Não, não consigo. Olha, eu vim aqui colher um pouco de tecido pra fabricar as coisas que eu tô precisando. Olha ali, ó. A erva daninha crescendo. Tá vendo, ó. Depois de um certo tempo, você começa a ter erva daninha no seu... Na sua plantação. E aí você tem que arrancar e aí você perde a plantação pra sempre. E aí você tem que arrancar que senão ela vai se proliferando, tá? Aí, isso aqui deve ser o suficiente. Vamos ver. Fabricar aqui. Preciso de... Dois, três, quatro, cinco. E o resto, o que der, faz... Fazer trinta. Trinta é muito. Pode fazer vinte tecido. Aí. E aí agora com esses tecidos eu consigo fazer... Esse aqui, né? Que faltou. Pra pôr na armadura do rapaz. Aquele ali eu já coloquei. Isso aqui, ó. Ah, faltou corda. Ainda bem que eu não gastei todo o tecido. Pronto. Faz logo trinta e sete corda. Tá, pra que que serve esse negócio aí de bambu, Marcelo? Deixa eu só terminar aqui. Eu já... Aí, esse aqui, ó. Esse aqui é a grelha maior de bambu. E agora vamos fabricar aqui as partes das armas. Eu preciso desse cabo aqui pra minha faca. Um pra faca, um pra espada. Né? Que eu tô com o cabo fraco ali. E fazer... O que que faltou? Faltou algum? Não, acho que não. Tá vendo aqui o de bambu, ó? Ó a diferença, ó. Tá vendo? Esse é mais pesado, esse aqui é mais leve, ó. Esse pesa um quilo e meio, esse aqui pesa quinhentas gramas. Ó, agora o que eu posso fazer? Vamos tirar as carnes daqui. Ancar daqui o troço. E aí eu posso colocar esse cara aqui agora. Ó, o espaço agora. Eu posso assar o dobro agora das carnes. Pega o Lunowell, senão vai queimar tudo. Assim. Aí, boa. E aí você deve estar se perguntando agora. Tá, Marcelo, mas você comeu aí a sopa, sua nutrição tá alta. Mas o seu poder digestivo aí ficou zoado. Né? Não ficou legal. Como é que eu faço pra resolver isso? Então, com os temperos. Né? Tem um tempero aqui no early game que você consegue. Que você acha ele... Se não me engano, é no bioma onde tem os pinheiros. Tá? No bioma onde tem os pinheiros você encontra. Deixa eu ver se eu encontro aqui no mapa, olhando. Não é esse... Será que é esse aqui? Mais clarinho? Marcar aqui pra ir pra cá. Pra eu saber pelo menos que bioma que é esse. Eu vou marcar e ir pra lá. Vamos ver. Acho que não. Acho que aquele é o bioma do bambu, né? É, é o bioma do bambu. Deixa eu ver se eu encontro aqui o bioma do pinheiro. Que é bom que eu já memorizo também qual que é. Ó, encontrei aqui uns inimigos aqui no caminho. Já senta a burbu do 8. Deixa eu só demolir aqui o equipamento. E colocar essa espada no cabo correto aqui. E a minha faca também no cabo correto. Não é cabo correto, né? É um cabo melhorado aqui, mais forte. Aí, bora. Olha o marco que tem naquele bambu. Ixi, eu saí cheio de tranqueira, né? É nabo normal. Você quer o nabo da sorte. Que isso? Nossa, o Wolf Spouders. Ombreira. Caramba. Mas eu acho que eu não tenho slot pra pôr, né? Que aquela ali pega os dois, né? Ela faz o quê? Ela é fraca contra fogo. Aumenta a corrida. Vou trocar aqui pra ver. É, a outra ocupa dois slots de uma vez. A de lobo, eu acho que deve ser melhor. Neto. Com base em pomba nenhuma, né? Deixa de lobo. Que ela vem depois só no jogo. Vou pegar um pouco de berinjela aqui. Deixa eu procurar aqui qual que é o bioma e eu já mostro pra vocês qual que é o tempero. Ó, esses caras aqui, ó. Eles são bem chatos, tá? Esses grandão aqui. Você pode ver que se eu bater nele aqui, ó. Quase que ele não perde vida. Então, qual que é o macete? Você usa arma contundente nele. Eu não lembro se eu já passei pra vocês isso, mas eu tô só repassando, tá vendo? E aí, quando ele cai no chão, que ele perde a armadura. Aí, você vai na espada portante e arrebenta ele, ó. Certo? Você primeiro diminui o escudo dele. Olha lá, ó. Ele perde facinho o escudo, ó. E aí, com o escudo caído, você arrebenta ele. O que que tinha aqui dentro aqui? A galinha, sai pra lá a galinha. O que tem aqui dentro? Ah! Requer espírito 110. Eu já tenho. Aumentou meu HP. Eu tô procurando aqui. Ainda não encontrei. Já passou até mais um dia. Mas eu encontrei aqui mais um ajudante, ó. Mais uma pessoa presa. Você encontrar essas pessoas, é bom salvar. Porque aí você consegue trazê-las imediatamente, né? Pra te ajudar. É melhor com o machado, ó. Porque aí o machado já quebra de uma vez. Já sei que eu acertar, né? As três seguidas. Ah! Aí, consegui. Vou só matar esse cabra aqui. Pronto. Cadê ela? Pode não, filha. Vem cá que você te salvei. Você tem uma dívida comigo. Join my party. Yes. Beleza. Nice. Aí eu tenho que equipar ela também agora, né? Só que não. Não agora, agora. Tá vindo um ataque lá na base. Mas eu tô procurando. Tem tom perro. Tô procurando tom perro. Ah, já deu fome já. É bom. Ih, rapaz. Ó. Ó quem tá lá. Mais um aluno well. Nem adianta eu querer ir lá agora. Botanho de galinha. Um ataque com martelo. Já pega o frangão, né? Ih, rapaz. Tá ruim o negócio aqui. Bate nas minhas galinhas não, seu filho da mãe. Você tá sem a arma certa. Deixa eu ver isso aqui, ó. Do frangão. Toma. Tô dentro da... Da névoa, né? Ou não? Aqui não é dentro da névoa? Não, não é. Achei que era. Fica mais... Ah, a galinha tem duas estrelas. E o estômago roncando. Toma. Aí, beleza. Deixa eu ver se eu acho os pinheiros. Eu tenho que voltar pra casa, não vai ter jeito. Ó, tem um baúzinho pra pegar ali em cima. Ah, a névoa é aqui, ó. Tem que pegar esse baú aí sem o... Sem o... A botinha do coelho é um saco. Dá pra construir também, tá? Você não precisa necessariamente ter um equipamento certo pra fazer isso. Você pode hostilizar as mecânicas de construção, fazer uma escada e tal. Mas acho que eu tô sem material aqui pra fazer construções. É, eu só posso fazer coisas retas aqui. Mas tudo bem. Depois eu passo aqui e pego. Deixa eu ver se eu acho a porcaria dos pinheiros. Tá difícil. Aleluia! Encontrei aqui a floresta dos pinheiros. Vamos ver se eu acho aqui a porcaria agora do tempero. Ele fica geralmente no pezinho dos pinheiros. É esse bioma mais escuro, tá? Esse lobo tá forte, hein? Tome! Vai lá! Aí, boa! Vamos ver se eu encontro. Acho que eu já vi ali, ó. Não, não é. Cadê? E o estômago roncando. O lobo já vem se cagando tudo. Esse aqui é cocô de lobo. Caramba, não tem aqui, mano. Nossa senhora, arrebentei. Bom, pelo menos eu sei que bioma que é agora. Difícil que tá sendo encontrar. Achei um aqui, ó. Acho que eu passei por ele e não vi. Mas é esse aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui que você tem que procurar. Old Bracken. Aí você muda pra faquinha, né? E... Porta ela fora. Certo? Caiu ali a sementinha. Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui. Deixa eu comer essa última roxa aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar agora. O que é que tá no chão aqui? Acho que é a semente, né? Joga fora isso aqui. Não, isso aqui eu posso entregar pra ela. Ela tá sem equipamento. Aí. Ah, isso aqui é só na armadura. Aí, pronto. Bom, mas o mais importante é que é realmente no bioma dos pinheiros que você encontra... Essa tranqueira. Eu tô indo pro lado errado. Vim daqui. Achei três só, mano. Será que não tem mais, não? Tem que plantar, né? Tá nessa escassez. Ó, achei mais de um. Beleza. Pimentinha ali também é boa de tempero. O que que tá no céu aqui que tá... Essas manchas aí. Pimentinha, né? Que eu perdi meu pé de pimenta. Caiu no chão. Peraí, deixa eu livrar espaço aqui. Aí. Bom, tá bom. O mais importante era encontrar ele. Vamos voltar pra base aqui agora. É esse bioma mais escuro aqui, ó. Ele é mais escuro que o escuro. Tem o normal, que é o que a gente começa. O escurinho, o mais escuro e o escurão. Digamos assim. É o mais escuro. Depois dele é só o de gelo ali, ó. Esse aqui já é o de gelo já. Mas vamos voltar pra casa que eu quero mostrar pra vocês como é que funciona a parte de dar um bucha aí na digestão. Inclusive eu trouxe a pimentinha também, que vai ajudar. Então, fora a parte da nutrição, você também pode se preocupar aqui com o seu poder digestivo. Que é a velocidade que você absorve esses nutrientes da comida. Então não basta só que você esteja bem nutrido, né? Você também precisa absorver. Você precisa de um bom metabolismo, né? Então se eu pegar aqui pra fazer agora. Se eu colocar um frangão aqui, ó. Tá vendo? Já vai pra 247 ali, talvez. E se eu colocar o bracken aqui junto, ó. Tá vendo, ó. O poder digestivo já vai pra 26. Se eu colocar outro bracken, vai pra 58. E se eu trocar o bracken por uma pimentinha? Tá vendo? Vai pra 44. Mas, tipo, se você quer o poder digestivo, né, de fato, coloca dois bracken. Certo? Porque na sopa ele vai dar um poder digestivo muito maior. A pimenta também, tá? A maioria desses... Desses... É... Como é que eu posso dizer? Desses temperos, eles são potencializados quando você faz uma sopa. Então vamos aproveitar aqui e já meter um sopão. Tá sem combustível. Meteu um sopão de bracken aqui. Ó, tem que esperar a ferver aqui. Acho que quando chega a 50 graus, eu acho que já começa a fazer o caldo, né? Já começa a entornar o caldinho. Ah lá, é isso mesmo. 50 graus. Agora é só aguardar. Inclusive, tá vindo um ataque aí de duas estrelas, hein? Será que já dá tempo de eu fazer aqui o equipamento dela? Já faz aqui... Cadê? Ih, o que que faltou? Eita! Falta corda... Corda de palha? Dois, três, quatro, cinco. Aí, faz aqui. Um... E faz a armadura. Tudo pra fora, né? Vou jogar algumas coisas aqui pra dentro. E aí vamos equipar as duas coisas que eu peguei nessa armadura aqui pra ela. Pronto. Vem cá, filha. Chegou agora, mas vai chegar atinindo. Toma. E toma. Só ficou sem sapato. Será que eu tenho uma arma pra ela? Pode equipar... Essa espada aqui que eu vou usar a marreta pra atordoar os caras. Que vem o ataque. Venha, 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 venha. Aqui, ó. Tô aqui. Esse já era. Eles são fracos, tá? Duas estrelinhas fracas. Começa a complicar de quatro estrelas pra cima. Quatro pra cima ali e já começa a ficar... Complexo o negócio. Eles batem na casa, tá? Eles destroem a casa. Vou ficar esperto. Mas aqui nessa... Nesse nível de dificuldade aqui dos ataques é tranquilo. Vai subindo, tá? Conforme você vai matando eles no meio das florestas e tal. Vai subindo. E vou falar pra vocês, tá? Não é fácil, não. Se você deixar o negócio acumular ali, ó. Eu, pelo menos, não consegui ganhar de quatro estrelas, não. Cadê o resto? Calma. Onze. Aqui, ó. Tá vendo? Duas estrelas, já vem o bichão, já. Aqui aí é só dar umas marretadas nele que resolve. Marreta é boa que diminui muito a defesa. Armas contundentes. Aí liberou o baúzão. Só abrir. Cheio de tranqueira dentro. Obrigado. Ó. Uma receita de construção. O que é que a gente vai aprender? É... Cerca de pedra. Tá? Tem algumas dessas receitas que você só encontra assim, tá? Não dá pra descobrir a receita. Você precisa encontrar ela pra aprender. Vamos ver a sopa aqui como é que ficou. Olha lá. A sopa ficou com 58 de poder digestivo. 290. Mesmo assim ainda dá muita nutrição, mano. Quase 300. E só 40 de saciedade. Finish. Já vamos botar pra fazer mais uma. Aqui. 2 bracken e água. 1, 2, 3, 4. Eu nem vou comer ainda. Não, acho que eu vou comer e vou dormir. Aí quando eu acordar eu como essa outra. Então eu vou comer essa aqui agora. Comer. Ó o poder digestivo. Já foi pra 185. Dormir. Acordar 6 horas da manhã certinho. Aí já foi pra 117 o físico. Mas olha a nutrição pra onde voltou. Então já tá saindo mais uma sopinha aqui. E aí você já amassa essa que saiu. E já faz mais uma. Essa aqui eu poderia fazer com 1 bracken só. E 2 frangos. Que é pra colocar lá pra cima o... Não, fazer do jeito que eu tô fazendo mesmo. 2 bracken e 1 frango. Ih, acabou a água. Pronto, tá fabricando lá. Outra coisa importantíssima sobre a nutrição. Tá? É isso aqui, ó. Vocês tão vendo ali o meu poder digestivo? 185. Mas eu tô tipo meio que parado. Né? Porém, se eu fizer alguma atividade física. Como por exemplo cortar madeira. Ó o que vai acontecer com o meu poder digestivo, ó. Olha isso. 223, ó. 260. Ele é potencializado quando você tá fazendo alguma atividade física. Tá? Então quanto mais atividade física você fizer. Enquanto você tiver com a sua nutrição alta. Pera aí aqui. Cortar aqui, pô. Corta. Olha lá. 332, ó. E subindo, ó. Acho que chegou no limite já. É, 332. Pelo visto não vai passar. Pegar essas árvores e já levar pra casa. Tá? E aí se você fica parado um tempinho, aí vai retornando ao normal. Mas o meu físico já subiu pra 117 já. Certo? Agora que eu parei, ó lá. 295. Vai começar a cair de volta. Eu já vou amassar outro sopão. Que eu vou colocar mais um pra fazer. É... Eu acho que só tem mais um Bracken, né? Então eu vou fazer com o Bracken e com... Tem o pêssego também, mas eu vou fazer com pimenta. Já que eu quero... 1, 2, 3, 4. Já que eu quero... Poder digestivo, né? Esse aqui, essa sopa vai me dar... Cadê a sopa? Ficou lá no chão? Aqui no chão. Essa sopa, ela vai me dar 40 de saciedade. E mais 58 de poder. Ela bloqueia os meridianos. O que que isso significa? Diminui a força e aumenta a resiliência. 77, 109. 79 eu já poderia comer. Ah, já posso comer, já. Aí o... Nutrição foi pro talo. Poder digestivo também foi pro talo. E agora eu tô com o máximo de poder digestivo e tal. E... Mas só que vocês tão vendo um detalhe, né? Comendo assim, o meu ki tá cada vez indo mais em direção a um ki quente, né? No momento ele tá morno. E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso comer a plantinha. Né? A plantinha aqui que ela vai regular. Ih, rapaz. Precisei que eu tava com a faca. Aí. Passa a faca aí. Essa plantinha antídoto aqui, ela diminui muito o ki. E ela praticamente não altera os outros stats. Né? Ela diminui pra caramba, ó. E ela ainda cura poison, né? Olha lá. 48, ó. 34. 20. E 6. Tá? Agora o meu poder digestivo vai ficar maior ainda. Porque agora nós estamos com mais 20% de poder digestivo. Então, se eu for lá. Agora, dando o boost do poder digestivo. Com isso que eu fiz agora. Vamos ver se eu for cortar umas árvores ali. O que que vai acontecer com o meu poder digestivo. Atualmente tá 174. Cortar umas árvores. 207. 242. 277. 311. Parou no 311. Perfeito. Então, nesse episódio vocês aprenderam. Né? Como... Ixi, caramba. A bag tá cheia. Como... É... Encher a barra de nutrição. E ao mesmo tempo... Ah, não. Passou ali. Chegou a 346. Peraí que passou ainda, pô. É que demora um tempinho pra... Eu não me acostumei ainda com esse tempo que demora. 344. 387. É, 300... Eu já passei de 400%. É, 387. O máximo que eu consegui até agora. O que que isso importa? Importa pra você aumentar o seu físico. Atualmente o meu tá em 117. Então, ter uma barra de nutrição cheia e ter um poder digestivo alto faz com que o seu físico suba mais rápido ainda do que ele já tá subindo. Beleza? Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. E aí nós vamos dar um rolê e ir atrás do Zang Yu. E fazer ali as quests que vão ser pedidas no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Ó, eu tenho dois ajudantes agora. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí